Fala cinemeiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. Hoje vamos explorar o clássico do terror, Carrie a Estranha, dirigido por Brian De Palma e lançado em 1976. Esse filme é um marco no gênero e marcou o início da carreira de muitos talentos em Hollywood. Prepare-se para descobrir 10 curiosidades fascinantes sobre essa história de horror sobrenatural. Mas antes, se você curtiu, aprendeu e se divertiu com nossos vídeos, considere apoiar o canal através de um Pix para canalsejagueek.gmail.com Além disso, ao se inscrever e dar seu like, você se torna parte dessa nossa comunidade, fortalecendo nosso canal. Sua contribuição é o que nos motiva a continuar entregando conteúdo de qualidade. Obrigado por fazer parte dessa jornada. 3, 2, 1 Carrie a Estranha de 1976 é a primeira adaptação cinematográfica de uma obra de Stephen King. Marcando o início de uma longa e bem-sucedida relação entre o autor e a indústria cinematográfica. O filme lançou a tendência de transformar os escritos de King em filmes de sucesso, solidificando seu status como um dos mestres do terror no cinema. A trama de uma jovem com poderes telecinéticos e problemas sociais capturou a imaginação do público e estabeleceu um padrão para as futuras adaptações das obras de King. Uma curiosidade impressionante sobre Carrie a Estranha é a famosa cena do vestido de formatura de Carrie. Surpreendentemente, essa icônica sequência foi filmada em apenas uma tomada, devido a complexidade e a dificuldade de limpar o set após a cena. Essa única tomada resultou em uma das cenas mais memoráveis do cinema de terror, contribuindo para o impacto duradouro do filme na cultura cinematográfica. E por falar nesta cena, uma outra curiosidade impressionante sobre Carrie a Estranha, envolve as famosas cenas de sangue. Essas importantes sequências foram filmadas utilizando uma mistura de xarope de chocolate e corante vermelho para criar o efeito de sangue. No entanto, essa escolha teve uma consequência inesperada. O xarope manchou o cabelo de Sissy Spacek, forçando-a a usar uma peruca por um período após a filmagem. Uma curiosidade intrigante foi a escolha de Sissy Spacek para interpretar o papel de Carrie White. Surpreendentemente, Spacek inicialmente recusou o papel, mas a sua decisão mudou graças à persuasão de seu marido, o artista Jack Fiske. Sua interpretação acabou sendo icônica e contribuiu significativamente para o sucesso do filme. E você sabia da participação de John Travolta? Antes de se tornar uma grande estrela de Hollywood, Travolta desempenhou um pequeno papel no filme, interpretando Billy Nolan, um dos antagonistas da trama. Essa participação precoce de Travolta no cinema foi um dos primeiros passos em sua carreira, que posteriormente o consagraria como uma das maiores estrelas da indústria cinematográfica. O autor Stephen King teve a oportunidade de assistir ao filme antes do seu lançamento, e ficou tão impressionado que ele próprio escreveu o roteiro da sequência intitulada A Maldição, Carrie 2. No entanto, é interessante notar que essa sequência não conseguiu replicar o mesmo nível de sucesso que o filme original, mostrando como é desafiador alcançar a excelência de uma obra tão icônica. Outra curiosidade fascinante sobre Carrie e a Estranha é a influência do diretor Brian De Palma na obra. De Palma, renomado por seu estilo visual distinto, imprimiu sua assinatura ao filme por meio de cenas elaboradas e uma narrativa visualmente impactante. Sua direção desempenhou um papel fundamental na criação da atmosfera única, que permeia o filme, mostrando como a visão de um diretor pode ser crucial para o sucesso de uma obra cinematográfica. A trilha sonora é emotiva e intensa de Carrie e a Estranha, composta por Pino Donadio, e desempenhou um papel fundamental na criação da tensão e do suspense que permeia o filme. Combinada com a direção visualmente impactante de Brian De Palma, a icônica interpretação de C.C. Spacek, a música de Donadio contribuiu para a atmosfera única e memorável do filme. Carrie e a Estranha recebeu críticas positivas e é amplamente reconhecido como um dos melhores filmes de terror já feitos. Seu sucesso não apenas assustou o público, mas também ajudou a solidificar o gênero de terror no cinema, estabelecendo padrões elevados para futuras produções. O filme deixou um legado duradouro, tanto pela sua narrativa envolvente, quanto pelas curiosidades e elementos marcantes que o cercaram. Além do filme original de 76, Carrie e a Estranha teve várias adaptações posteriores, incluindo um filme para TV em 2002 e um remake em 2013. No entanto, é inegável que o filme de 76 permanece como a versão mais icônica e impactante da história de Carrie White, deixando uma marca indelével no gênero de terror e no imaginário popular. E aí está, cinemeiros, 10 curiosidades incríveis sobre Kelly e a Estranha para os fãs de cinema. Deixem comentários se tiverem mais curiosidades ou pedidos para outros filmes. Inscrevam-se no nosso canal para mais conteúdo sobre filmes e séries. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek. Até o próximo vídeo!